Hoje vamos sanar uma das dúvidas que 90% do povo que mexe com o Photoshop já teve, tem ou ainda terá. É possível criar vetor no Photoshop? Você que é inscrito e acompanha os novos vídeos assim que eles são lançados, receberá cupons de descontos inacreditáveis para realizar os cursos lá da loja Photoshop. Olhe aqui na descrição e também nos comentários e confira qual é o cupom da vez. Lembrando que ele é válido por apenas 24 horas, após isso a promoção expira e não vale mais. Essa é uma forma de agradecer você que é um inscrito ativo aqui do canal PC e que está muito afim de aprender Photoshop. Aproveite essa mega oportunidade. Bom, estou aqui na tela do meu computador e já logo de início, sem nenhum suspense, eu vou dizer que é sim possível você criar vetores no Photoshop. Há pouco tempo atrás nós criamos um logotipo de eSports utilizando apenas a ferramenta caneta no Photoshop. Eu salvei aqui em PDF para você verificar como que ficou o resultado final. Veja só, criado no Photoshop. Essa daqui é a arte com a ferramenta caneta. Eu vou aplicando o zoom para você verificar aqui comigo. Veja se você encontra um pixelzinho aqui. Olha só. Totalmente vetorizado e no Photoshop. Então abrindo aqui o Photoshop, vamos criar um novo documento aqui, qualquer. Deixa eu colocar aqui em centímetros mesmo. Vou colocar aqui 30 de largura por 18 centímetros de altura. Resolução de 300, que normalmente quando a gente vai criar um arquivo para impressão, a gente deixa com 300 de resolução. Pixels por polegada, pode ser. Vou deixar aqui no modo de cores CMYK e vou criar um novo documento. Então sempre que a gente utilizar as formas ou a ferramenta caneta, que cria uma forma, a gente está criando algo sim vetorizado no Photoshop. A princípio pode ser que no Photoshop, quando a gente amplia o zoom, fica pixelado e a gente acha que aquela imagem será desta forma após a gente exportar. Mas não, calma lá. Vou pegar aqui a ferramenta forma personalizada e vou pegar qualquer forma aqui em cima, apenas para exemplificar, pegar algo mais detalhado aqui. Essa daqui. Mudar aqui a cor de preenchimento, deixar preto mesmo. Pressionando o Shift vou criar essa forma. Beleza, centralizar aqui no meu documento. Tranquilo, né? Se eu der então Ctrl 1, vai chegar no limite máximo da minha resolução, que foi aqueles 300 de resolução que eu coloquei, aquele 30 por 18 centímetros. Se eu for além disso, ficar apertando Ctrl mais e ampliando o zoom ou Alt e rolando o screw, você vai ver e vai encontrar pixels na minha imagem. Porque aqui no Photoshop, o Photoshop trabalha sim com pixels. Mesmo as formas você vai verificar em pixels. Porém, existe uma maneira de você exportar e manter a vetorização dessas formas. Então você pode vir aqui em arquivo, salvar como. Colocar aqui, renomear para vetor. E você vem aqui e escolhe formato PDF do Photoshop. Clica em salvar, dá um ok. É interessante você colocar essa primeira opção aqui do PDF, que qualquer versão do arquivo lá do programa que abre PDF vai executar tranquilamente. Dá um salvar aqui e vamos procurar como é que ficou. Aqui ó, vetor. Então abrindo ela, estava pixelado no Photoshop, né? Entretanto, se a gente ampliar o zoom, você vai ver que está totalmente vetorizado. Após a gente exportar. Olha só, você não encontra pixel algum. Ele é meio quadradinho aqui, mas isso daqui é da própria forma. Legal? E olha, mesmo que você amplie aqui no Photoshop, ó. Ctrl T, Shift mais Alt, ela estava pequena, né? Vamos deixar grandona aqui, ó. Dar um Enter para confirmar e Ctrl S para salvar esse vetor. Salvar em cima do mesmo aqui, substituir. Salvando em PDF, né? Veja só como que ele ficou bem maior. Ele não vai pixelar também, porque a forma mantém as propriedades de vetor. Quando a gente amplia, por exemplo, se a gente criar qualquer tamanhinho que seja no Photoshop, se a gente criar uma forma desse tamanhinho aqui, ó. Dentro dessas dimensões. E a gente quiser ampliar para o tamanho que for vir aqui, ó. Imagens, tamanho de imagem. A gente tinha deixado aqui, ó, centímetros, 30 por 18. Digamos que eu quero 100 centímetros por 60. Deixando em 300 de resolução. Dá um OK. Olha, agora ficou gigantesco. Eu vou aumentar aqui o tamanho. Dessa forma também. E vou criar qualquer coisa aqui com a ferramenta caneta também. Apenas para exemplificar como que aqui também não pega os pixels. Então, voltando aqui, ó. Se a gente der o Ctrl 1, vai aparecer o tamanho máximo aqui sem pixel, né? Só que se a gente for ampliando, a gente percebe os pixels. Se a gente der um Ctrl S para salvar aqui. Veja que está até demorando, ele é tão grande que ficou o arquivo. 98% Aí. Voltando aqui, abrindo o vetor. Então, se percebe que aqui a gente tem tudo totalmente vetorizado. Inclusive aqui a forma, ó, com a ferramenta caneta. Beleza? Então, resolvido esse problema, é possível sim se criar vetores no Photoshop. Utilizando a ferramenta caneta e as ferramentas de forma. Deixe aqui embaixo nos comentários outros assuntos que você também gostaria que fossem discutidos por aqui. Lembre-se também que você que acompanha o vídeo aqui no canal, no primeiro dia que é lançado, também tem um cupom especialíssimo se quiser participar lá do curso. Olha aqui embaixo do vídeo agora mesmo, confira o código do cupom. E aproveite que o desconto é válido apenas até a meia-noite de hoje. Muito obrigado pela sua atenção, quem falou foi o Alisson Pavilak. E até o próximo vídeo do canal PSI, ou quem sabe lá nos vídeos do curso. contesta... Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma